Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Player de Eurotruck Simuleta 2! Sim! Estamos de volta às estradas do Brasil! Dessa vez, o Oza Trucker não vai pilotar uma carreta. Nós vamos fazer viagens de ônibus, rapaz! Nós vamos valorizar a viagem de ônibus no Rio de Janeiro, vamos no Rio de Janeiro, subir a pegar certos arários? Que tal? Vamos nos perder no caminho? É possível? Logo depois do Momento Jaba Absurdo! Sim, nerds, eu quero falar justamente sobre viagem de ônibus, porque se você precisar viajar, você pode contar com a ClickBus para comprar sua passagem de ônibus online. Aqui, ó, no Celuleba, porque eles têm aplicativo. Você compra pelo aplicativo, lá tem passagem garantida. Não tem cancelamento por parte da ClickBus. Você evita fila, você garante o seu assento no busão e você pode imprimir em casa a passagem ou levar no Celuleba mesmo a passagem lá e tuc, a passagem já no seu celular. Gente, é modernidade, é isso aí. Pode pagar com o Pix, olha aí, faz o Pix. Pode passar lá no cartão, tem vários outros métodos de pagamento, tem tudo. Se vocês vejam, tem tudo aqui no site. Então, tá esperando o quê? Dá uma olhada, mais de 4 mil destinos pelo Brasil, tem link aqui no post pra você baixar o aplicativo, é de graça. O aplicativo é de graça, né? Você vai pagar a passagem, sabe? E olha, o WhatsApp, você ainda tem a vontade de ter a garantia de não ter o Azaghal como motorista. Se prepara. Muito bem, Azaghal. Aê, aê, aê. É isso aí, galera. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro e olha só, ClickBus. Pronto, para o pessoal que comprou passagem do ClickBus. Pô, mas já começa com ônibus de dois andares? É, olha aí, que bonito, tipo, um pato eixo. Caraca. E olha aqui na frente. Ó! Vambora! Então, olha só, a gente vai pra rodoviária pegar uma galera e levar pra resende, é isso. Pra mim, que eu conheço de cópia. É clássico. De cópia, pra vocês já peço. Re... tu... Na cabine eu sou o comandante Na estrada, fera no volante Minha carga é de passageiro Tenho hora pra chegar Vamo lá, Azaghal no volante! Bora pra lá! Tem ninguém, tem ninguém. Vai, vai. Ó, tu sabe que... Ih, escova aberta. Boa! E peraí. O quê? Vem que ser. Ai, ai, caraca. Olha aí, Azaghal. Motorista de ônibus. Peraí se eu tô indo rápido, hein? Vem curva aí na frente. Ó o piloto correto. Também não precisa ir tão devagar. Deixa eu ir no meu ritmo. Nossa, agora tu vai ter que ir pra pegar a ponte de Niterói. E pegar a ponte é difícil mesmo. Tô vendo que tem uma embolação ali de cabine. Que isso? Que isso? Multa por excesso de velocidade... Não, não, não! Ah! 1.100 euros! Caraca! Olha lá, que é 70 ali, ó. Botar um... Como é que é o nome do negócio que controla a velocidade de ônibus? Cruise control? Na... É. Não, tem um nome na parada. Ah, quando o motorista vai acelerando, aí fica... É um apito. Ah, se tivesse esse som... Realmente nenhum motorista ia passar da velocidade de um carro... Boca, porra! Que coisa insuportável. Tacômetro! Tacômetro, né? Tacômetro, né? É isso. O contagiros, né? Como é mais conhecido. Olha pra lá, você não tá me ajudando. Do que que você quer, não? Já tá tudo certo. Ó, agora tem um... Tem dois balões aí pra tu fazer. Olha, ó. Tá vendo teu espelho ali, né? Curva aberta... Nossa... Parar antes da curva... Não, aqui meu pé tá flutuando, cara. Aqui esse volante aqui também, né? Essa mesa que tava... Vira, 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 vira... É... Abre, boa... Viu? É uma ciência pra dirigir ônibus. Quanto mais distante os eixos... Jovem... Mais pra dentro a parte de trás vai fazer a curva. Merde curso... Eu posso ter aprendido a dirigir ônibus... Olha aí... Que caraca... Meu volante tá andando. Eu posso ter adquirido uma nova skill. Olha, Jovem Nerd... O que que você tá querendo contar aí? Eu não tô contando nada. Eu tô falando que de repente... Não, é cheio de novidade... O Jovem Nerd nos Estados Unidos... Aprendeu a dirigir ônibus... Rapaz... O mundo não é o mesmo que era... Agora você tá... Ó, ó... O poste... Abre, abre, abre mesmo. Vem que você invada a outra... Isso, rapaz. Aí... Se eu não olhar pro lado, eu não consigo... Não posso parar. Também agora... Tá tudo certo. Vai, vai, vai. Virou, virou. Eu preciso que eu quero aproveitar pra agradecer o Gustavo do Acervo Gamer, Azaghal. Que ajudou a gente a configurar aí todos os mods do Aerotruck, que tá tudo desatualizado. Ele que fez a skin do ClickBus pra gente... Quer dizer, pra gente... Olha aí o que você tá fazendo, cara! O que que foi, cara? Eu que tô fazendo! Você que tá dirigindo! Mas eu tô dirigindo pra frente, não pro lado. Gustavo, olha aí. Muito obrigado, Acervo Gamer, gente! Agora pegou a pontinha de Niterói ali, Azaghal. Cadê minha toalha? Ha! Que cara toalha? Pera aí, tá aqui. Porra! Que que... Que que você tá fazendo, cara? Olha aí! Não pode... Não pode se distrair o segundo, cara. A parada é séria. Você tá... Tem que levar a produção a séria, mano. Tá levando aqui. Pontinha maravilhosa aqui, ó. Tamo lá! Indo pro Rio de Janeiro, gente! Saudades do Rio! Você sabe que... Eu tô entendendo de ônibus, né? Esse ônibus é o que eles chamam de Diesel Pusha. Na nossa época, tinha muito ônibus a gasolina. Motor na frente. Sabe qual é? Que o motorista bota quentinha... Abre aquela porta e botava quentinha ali? Pra ficar quentinha? Ainda dá pra tu trazer comida ainda, pô! Chega lá! Tião! Fala assim, bem? Como é que você botou? Tava tão quente que minha alma na mente queimou! Aquele é ônibus a gasolina, motor na frente, etc. Esse é o Diesel Pusha. Por que eles chamam nos Estados Unidos de Diesel Pusha? Motor a diesel atrás que empurra o chassi. Eu falo que eu tô entendendo de ônibus. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Olha o Rio de Janeiro, que maneiro, cara! Zona portuária! Muito maneiro! Olha aí, ó! As placas, as placas... É pra sair? É pra sair? Não, não, não! Segue errado! Não! Sai! Não! Segue! Não é possível! E aí, mano? Sai onde eu tô? Não! Nem eu, velho! Sai, sai, sai! Direita, direita, direita! Finge que a gente não parou no meio da porta do Interlois! Tá que pariu, cara! Porra! Presta atenção! Bonito demais! Olha aí, Ruiz Vaneiro! Olha essa câmera! Que que é, cara? Fico doido! Fico louco! Olha aí! Gentileza gera gentileza! Caraca, Gabão! Os panéis do profeta Gentileza! Caraca, galera do EBR, parabéns! Isso foi uma atenção a detalhes inacreditável! Os idade saindo pela cidade! Pra amassar os burros da cidade! Esses burros da cidade são eles nossos irmãos! Aqui eu trago cabresto, a rédea eu trago na mão! Amassador de cartaz de profissão, amassador do coração! Mentira! Não dá pra seguir 80 por aqui, né, velho? Rodoviária! Santa Barba, Santo Cris, aí! Caraca, caraca, que maneiro! Aí! Olha aí! Tem na rodoviária do Rio! Que bonito! Agora virou 90 graus! Rodoviária! Olha aí, que bonito! Que que é isso? Tá bonito! Pô, deram uma revitalizada bonita nesse local, hein! Não, calma, 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 calma! Não, tá tudo bem! Essa covebra! Vai! Foi, 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 foi! Desvira, desvira, desvira! Calma, cara! Aqui é piloto, cara! Eu dirijo há 50 anos! Respeita! Passar aqui? Tá pulando o rodo... Não! Ele tá recalculando, vai! Não, não! Passa por fora! Passa por fora! Tu vai entrar! Tem que entrar na rodoviária! Eu vou passar por aqui! Por que que eu não passaria por aqui? Porque tu não vai deixar ninguém na rodoviária, rapaz! Tu vai pegar os passageiros! Tá sem movimento nenhum! Melhor, menor distância reta! Você quer fazer a curva aberta lá! Olha aí, rodoviária! Bem-vindo! Aí, ó! Vira ali, ó! Direita! Logo aqui! Abre curva! É! Até sugeri a areia da praia, ó! Vai vir! Não, não, não! Espera! Espera! Vai comigo aqui! Eu sei o que eu tô fazendo! Entra aí! Vamos procurar uma vaga demarcada pra gente! Olha aí, Novo Rio! Agora a galera, fica a galera amontoada ali! Esse marcado já apontava! Você já jogou um pedaço de chocolate no formigueiro e ficou olhando? Olha, Zagal! Tá indo bem! Vira mais, vira mais, vira mais! Calma, cara! Acerta! Dá licença aí, gente! Olha o ônibus! Não me empurra que eu já tô na beira! Galera, não se mexe, né? Não se mexe! Porra, parou bem! Parou duritinho! Porra, tá brincando! Tem que... É isso! Tem que encostar a roda na paradinha! Aqui, espera aí! Tem que ter! Olha aí! Pegou a galera! Aí! Calculando rota! É agora, Zagal! Tem que comprar um biscoito aqui! O negócio de comida de estrada, você já viu? Que vende no trânsito? É sempre uma comida maldita pra carro! Não é uma comida legal, assim, que você pode... Você sempre explode ela! É uma coisa que explode na boca! Aqui, pra quem não sabe, não é pipoca não, né? Não! É biscoito de polvilho, né, cara? Vamos lá, então! Calculando rota! Espera aí! Vai esperar aí! Espera o quê? Tem que esperar a ver se tem algum passagem retardatório! O ônibus! Agora vamos! Pela estrada! Cara, o Antonio Fagundi jogando The Last of Us! Seria um sonho a gente jogar... Jogar carga pesada! Como o Antonio Fagundi! Diz Temer Garcia! Seria maneiro! Seria um sonho! Morreu? Morri! Olha aí! Olha aí! Vamos lá! Não quero saber... Vamos ler a vermelha? Vamos ler a vermelha? Dá pra pegar a linha vermelha! Não! Calma! Vai! Tu quer aquela linha vermelha? Vida no Brasil é mais maneiro! Eu conheço tudo! Tu conheces tudo? Tudo! Vamos fazer o seguinte... Tire o GPS! Olha aí! Olha o desafio! Olha o desafio! Olha o desafio, Adagão! A não ser que o mapa seja diferente da realidade, né? Mas se for igual... Entrando a vida no Brasil, eu quero ver se tu conhece! Vai! Vamos lá! Caraca, cara! Você quer me matar! Quando você começar a dirigir, eu vou ficar mexendo a sua cabeça pros lados! Caraca, meu louco! Que gatilho! É muito lento! O que é? Minha vida de volta! Memories! Memories! Por que eu tenho que entrar? Tu tem uma reta? A Avenida Brasil é uma reta? Ou vai ter Dutra ali? Banguga... Aqui é Dutra? Tem que entrar na Dutra! São Paulo! Mas aqui é a saída pra Dutra? Eu tava dizendo... A placa tava dizendo! Agora é reto, gente! Não tá certo isso! Não tá fazendo sentido isso aqui! Tem que sair! A saída é no Motel Champion! Cadê o Motel Champion? Você vai na Avenida Brasil até o Motel Champion e você pega a Dutra! O que é que tu gosta de ouvir na estrada? Gostava de ouvir rádios locais! Ah, lá vai essa história de novo! Mas a história não muda pro que a gente fica mais velho! O cara não... Ué, tu continua dirigindo aí, cara! Quem tu tem ouvido na estrada? Eu não escuto mais nada! Eu quero ouvir meus pensamentos! É! Podcast? Não! Audiobooks? Audiobooks é mesmo! Eu ouvi o... Eu ouvi o... Podbook! Pode ser o podcast de sal e eu ouvi na estrada! Eu ouvi o Como Ser Rock Story inteiro na estrada! Eu ouvi também! Indo pra Miami! Inclusive, quando eu chorei... O Guga sempre fala que o livro fez o Jovem Net chorar! Quando eu chorei no final do livro, eu estava dirigindo! Então, imagina! Eu estava lá... Todo emocionado na estrada! Porra, eu vi um episódio do GugaCast que tem uma história de um cachorro lá! Puta que pariu! Aquele do cachorro, gente! Não escutem esse episódio do cachorro! Desculpa, Guga! Não escutem! Eu tenho que parar o carro, mano! Eu tenho que parar o carro! Eu fiquei na merda! Eu tinha fã de sol, hein! Mas, ó! A gente pode ouvir o Nescast! Pode cair! Você está ouvindo o Nerdcast, no Jovem Nerd! Tu lembra que tinha o Bar do Alemão? Claro! Claro! O que que tinha de legal? Eu lembro que a gente sempre parava! E que era uma parada! O croquete é bom! Era o croquete, né? Brioche com linguiça! Nossa, que saudade! Brioche com linguiça é bom! Tinha o pastel e calde cana também! Tudo está bom demais! Era bom, cara! Comida de estrada, apesar de controversa, é muito boa, cara! Ela alimenta a alma! Aquele café adoçado! Ai, meu Deus! Não tem do que reclamar! A comida da estrada nunca me deixou sozinho! É uma realidade! Coxa creme! Não, não! Está certo! Vai! É no próximo! Coxinha creme! Coxa creme! Estou procurando a seta aqui! Acho que eu perdi a saída! Não devia estar ali! Tu devia estar do outro lado? Eu devia fazer esse retorno aqui em cima! Ah! Nossa, caraca! A gente está muito perdido! Não, não! Está certo! Vai! É no próximo! Pastelzinho frito na hora! Nossa! Era muito demais! Um pastel da saudade, hein! Poxa creme da saudade! Ó, a gente... Guarda lemão é legal! É bom! Mas eu não era... Aqui! Foda-se! Foda-se! 180 aqui, ó! Isso! Mexe! Foda-se! Ninguém está vendo! Aê! Aê! Piloto! Isso é muito piloto! Na curva! Na curva! Aê! Já vira aí! Aê! Caraca! Aê! 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 Boa viagem! Aê! 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 Bom, eu já vou bati atrás! Eu bati atrás! Aê! Você dá aju? Vai no Via Fácil, vai no Via Fácil! Qual o Via Fácil? Eu não sei onde não tiver cancela, porque... Ali, ó! A direita! A direita! Olha aqui que eu via fácil, que loucura! Aê! 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 Peraí, cara! O cara botou cancela no Via Fácil, eu também. Porra! Aê! Ai, caralho. Ai, acho que tem o seu problema. Ligou, ligou! Ligou! Caraca, isso é piloto. Tá voando aqui, velho. Vambora, vambora! Levar esses passageiros pra pagar promessa. Deixar pé de cera, perna de cera, Cabeça de cera. Olha aí, Azaghal, gente. Olha aí que belezinha. O que tá escrito aí? Ó, tá redonda. Pesagem obrigatória. Ih, tem que pesagem obrigatória. Ué, mas pesa ônibus? Eu nunca vi isso. É porque ele é mod, ele deve tá achando que é caminhão. Pare na estação de pesagem. Ih, cacete. Ué, eu vou pesar. Vê, 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 vê. Caraca, tá muito mal. Deixa eu ver como é que é o estado de dano. 84%! Mas o motor fica atrás? Que porra é essa? Existe uma vizinha... Consegui que eu acertei. Pera aí, pera aí, te pesou? Ah, pesei. Vamos pegar as ceadas araras. A gente vai pegar subida boa? Subida nova? O que é isso aqui? Direito. Ih, caralho, motor! Eu não vou conseguir. Curi... Eu não vou conseguir, o carro morreu. Vira, vira, vira! Pegou! Pegou, pegou a mão! Aí, ceadas araras, hein? Curta aí. Nossa, que terror! Vamos subir até as araras nesse estado. Não vai conseguir. Aí, 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 aí. Que carrinho! É bom que me leva. Reboque! Chama o remoto, aperta a buzina! Ih, meu Deus! Pegou, pegou, pegou. Ah, que tensão! Aí, alguma forma de banana, as panelas de... Ah, olha aí! Panela de cerana... Olha aí! Olha a energia, cara! Que maneiro! Eu tenho amigo que adora. Pare em tudo isso aí. Cadê o pico do registro? Não tinha o pico do registro? É aqui, né? Olha aí, olha aí! Aqui é a parte de cima. Olha lá! Que cacete que tá... Subiu uma terra! Não! Tu vai descer! Dá a volta, dá a volta! Aí, aí, aí! Isso, isso! Aqui é pra descer! O carro não tá respondendo! Tá morto! Calma, calma! Segura, segura! Voltou, voltou! Aí, voltou! Vambora, vambora, vambora! Nossa, esse... 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 Esse local, 50 anos, essa placa... É! Nossa! Isso aqui é o livro de tudo! O posto, olha aí! Prodúcia rodoviária aqui, ó! Desse lado! Prodúcia rodoviária! Nossa, cara! Que flashback, maluco! Tem um post chamado Nova Estrela aí! Nova Estrela! Quero o Graal! Eu quero o Graal! Eu quero tomar o café adoçado, já! Não, o que eu sinto pra do Graal é da anunciante sem vida. Não tem oficina! Esse posto, eu acho que tinha oficina! Tem oficina aqui? Esse aqui, eu lembro que tinha! Vai, vai, vai! Vai, gente! Bombeando freio! Não para na estrada, não, cara! Que tal? Tá saindo do lugar! Vendo! Ae! Ai, caceta! Olha só! Mas tá como bela! Ai, ai, pegou! Pegou, pegou! Se a gente parar no Graal, eu já fico satisfeito porque a gente deixa a galera na boa! E aí, tem uma piscina aí. Tem uma piscina, tem uma piscina. Aqui. Aonde, aonde exatamente? Aqui, aqui. Era ali, era ali. Era ali. Ai, Jesus. Ali? É, eu vi, eu vi. Olha, gente, tem um posto ali. Vou comer uma coxinha, coxa creme. A gente vai só dar uma olhadinha aqui. Aqui no YouTube Vídeos. Também é um posto mal localizado. Vira aí a câmera, cara. Me ajuda. Caraca! Manutenção do caminhão. Reparar. 13 mil euros. Pronto. Aí sim. Estamos de volta ao jogo. Back to the game. E dar uma visão, né? Vindo bem. Só vai reto. Caraca, o que aconteceu? E eu saio? O que que tu fez? Eu não fiz nada. Tu meteu... Ih, cacetada. Tu meteu o ônibus na vala do mecânico. Você meteu o ônibus na vala do mecânico. Mas desse mecânico também... O Tisgrila! Ele bota a vala desalinhada na entrada. Ele não consegue? Tá saindo, tá saindo. Vamos, 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 ônibus! Me ajuda na câmera! Ei! Você tem que virar mais. Vira mais, não. Vira mais. Aí. Faz o jogo do ônibus. Aí, cara. Você não tá dirigindo o ônibus? Você não tá dirigindo o cara do Fórmula 1, não? Tem duas viradas. Falou um piloto... Ousado. Cheio de fita isolante. Ah, não vem falar da minha fita isolante, não, rapá. Vai. Aí, tá saindo. Boa! Aí, Azaghal! Pegar os passageiros, né? Pegar os passageiros. Abastecer também não precisa, não. Não, não precisa. Porque Azaghal é o roleplay de Aerotrunk. Aí, Azaghal! De volta à estrada! Caraca, foi um heróico. A gente subiu a Serra das Araras. Porra, com o carrinho jateando, chorando. Nossa, tem um lugar na duta que é bem assim, com esse lago. Ó o trem, ó o trem, caraca, caraca. Mandaram um bem. Grau! O grau! Olha o grau! Azaghal! Não, tem grau do nosso lado aqui. Será? Tem, tem. Olha o grau. Se não tiver, a gente volta aqui. Caraca, que maneiro. Tem um grau. Tem, tem um grau, sim. Pequeno e depois tem um grau. Ali em cima, olha o grau. Olha! Eu tô aqui na seta, já. O grau de resende é elevado. É isso aí mesmo. Cara, parou. O carro não quer seguir, quer ir parar no grau. Caraca, que maneiro, cara. Nossa! Olha aí o grau, maluco de resende. Nossa, que emoção. Caraca, maluco. Olha aí, cara, essa brinquinha. Aí, 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 aí. É aqui o grau? Aqui, 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 aqui. Não é aqui. É, esse é o grau. É diferente. Não é diferente não. É assim mesmo. Os ônibus da volta para aqui atrás. É verdade. Olha aí, Azagá. Vamos pedir um co... Ai, caraca! Uuuu, Azagá! Que bonito! Puxa creme, por favor. Dois Red Bull. Seu ônibus parou no grau. O que fazer? Quem quiser para a Aparecida, próximo ônibus. Deixa eu anotar aqui com a minha canetinha. Mas o motorista para para trocar. Vai trocar o quê? O motorista. Ah, então agora tu vai dar um tempo aí. É, para descansar. Ah, tá. E o outro motorista segue. Galera, fica tranquilo que a viagem para a Aparecida vai ser boa. Vai ser melhor. Ha, 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 ha!